Quem aí joga fora as cascas de melancia? Eu já fui assim também, até descobrir as maravilhas que elas fazem. Minha avó, lá atrás, usava a casca da melancia para fazer um suco que ela jurava que dava energia e ajudava a dormir. E não é que ela estava certa? A citrulina presente na casca promove a arginina, que mantém as artérias em forma, evitando problemas no coração. Além disso, ela é rica em carboidratos que ajudam a liberar serotonina, melhorando a qualidade do sono. Um dia, ela me mostrou como fazer um suco incrível com a casca de melancia. Desde então, nunca mais joguei fora. E aí, você já experimentou a parte branca da melancia? Pois é, aquela fatia entre o vermelho e a casca tem nutrientes incríveis. Depois que você souber o que ela faz, garanto que vai repensar antes de jogar fora. Vamos lá. Nessa parte branca, tem algo chamado citrulina, um aminoácido antioxidante. Esses antioxidantes são como super-heróis que protegem nossas células do envelhecimento e de problemas sérios. Ela é rica em fibras, ajuda o intestino a funcionar direitinho e até regula a pressão. A casca da melancia também te ajuda a dormir. Para dormir, você precisa que os seus níveis de serotonina estejam estáveis no cérebro. No entanto, o estresse e a vida acelerada que temos impede que tenhamos a quantidade que deveria ser produzida. A casca da melancia é rica em carboidratos e em polissacarídeos, o que ajuda na liberação dessa substância. Além disso, melhora a qualidade do sono, pois você vai dormir mais horas seguidas. O descanso será garantido. Se você se sente cansado, a casca da melancia é uma fonte de energia, graças à vitamina B6. Isso ajuda a enfrentar o dia com disposição. Tem mais! Ela reduz a formação de gordura, é diurética, ajuda nas atividades físicas e até ajuda na perda de peso. Agora, vou te passar uma receitinha rápida que eu adoro. Um suco refrescante de casca de melancia. Anota aí! Uma xícara da parte branca da casca, uma xícara da parte vermelha, três folhas de hortelã, suco de um limão e 400 ml de água. Bate tudo no liquidificador, adiciona o limão no final e pronto! Um suco delicioso, cheio de benefícios. Se você chegou até aqui, comenta eu gosto de melancia nos comentários. Agora, recomenda essa dica para quem você conhece compartilhando o vídeo. Porque dica boa é dica compartilhada. Não segure só para você. Compartilhe! Espero que você tenha gostado da dica. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí